Música Agora a gente fala de tecnologia aliada à educação. Alunos da Escola Estadual Otávio Caruso, aqui de Juiz, contam com uma nova ferramenta de aprendizado, a lousa digital. O quadro negro está dando espaço para um novo método de ensino. Com o toque dos dedos, é possível interagir com fotos, mapas e vídeos. A ideia é aproximar os alunos e tornar as aulas mais atraentes. Há 15 dias, esta escola foi uma das primeiras a receber a lousa digital da Secretaria de Educação. Hoje, as aulas são ainda mais interativas. Porque a gente pode entender, nas aulas de geografia, os professores podem usar mapas, a gente está entendendo muito melhor a explicação do professor. Como os adolescentes estão vivendo num mundo de tecnologia, a aula acaba ficando mais interessante, os alunos começam a participar mais ativamente das aulas e eles entendem também melhor o conteúdo. Até agora, a professora Márcia é a única que trabalha com este novo método. Para ela, esta é uma forma de trazer os recursos da internet para dentro da sala de aula. Se tornam as aulas muito mais atrativas quando você tem uma lousa digital, onde você pode ver online vários assuntos, onde você pode também explicar e colocar os assuntos numa outra ótica, numa ótica mais moderna. A nova tecnologia deve chegar a outras escolas estaduais da região. 43 instituições de ensino devem receber a lousa. A ideia do Ministério da Educação é integrar alunos e professores em aulas mais atrativas, transformando os conceitos básicos de aulas só com livros em novas formas de aprendizado. Aqui, parece que a ideia deu certo. Fica só ali naquele quadro, então os alunos estão mais ativos com a tecnologia e assim eles acabam entendendo melhor. Mesmo para o professor dar uma aula normal, ela se torna bem mais interessante com a lousa, mais atrativa. A escola está organizando formações com os professores para que eles possam utilizar a lousa digital em todas as disciplinas. As doses remanescentes da vacina da gripe A foram disponibilizadas à população, o que gerou fila nos postos de saúde. A vacinação para o grupo de risco encerrou no dia 10, com cerca de 80% da cobertura vacinal. Na última semana, as doses foram estendidas para toda a comunidade. Filas se formaram nos postos de saúde. Em alguns pontos, as doses da vacina terminaram em poucas horas. Pessoas que já foram contaminadas pela gripe salientam a importância da imunização. Terceiro ano que eu me vacino, mas é que o primeiro ano que deu a vacina muito forte aqui, da vacina do porco, que o pessoal diz, eu tive. Aí, então, agora decidi, desde que me deu a gripe, eu me vacino todos os anos, doutor mando, né? Então, aí não me deu mais gripe forte, não tive mais gripe. E eu acho, assim, que é uma coisa muito boa, né? Que já previne, né? Que Deus lhe deu a gripe muito forte, né? Para a gente, já pensou? Os jovens também querem prevenir-se. Hoje, né? Está muito perigoso, né? A gente não se cuidar da saúde e cada dia mudando a temperatura, né? Um dia está quente, um dia está frio, daí fica perigoso. A gente precisa tomar, então, essa vacina. Pessoas da comunidade afirmam ainda que mais doses da vacina deveriam ser disponibilizadas. E a gente teria que ter mais campanha do governo para muita gente que está precisando ter oportunidade também. Porque está muito pouca campanha do governo pela precisão que tem de pessoal que está precisando da vacina. A vacina promove a imunização de três tipos de vírus. A influenza H1N1, influenza H3N2 e a influenza B. Lembrando que a vacina protege pelo período de 12 meses e com maior eficácia três semanas após aplicação. Por isso, é melhor tomar a vacina o quanto antes, já que o inverno está chegando. O final de semana foi movimentado no setor de segurança pública, prisões, tentativa de homicídio e apreensões. Quem nos traz as informações é a repórter Luana Costa. Olá Cristina, realmente o final de semana foi movimentado. Na sexta-feira, policiais da investigação da 2ª Delegacia de Polícia cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma loja de Ijuí ao lado da estação rodoviária. No local, os policiais apreenderam 211 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai e medicamento popularmente conhecido como o Viagra Paraguaio. O dono da loja foi preso em flagrante e recolhido à penitenciária. O crime é inafiançável, com pena prevista de 10 a 15 anos de reclusão. E no sábado, uma batida do Pelotão de Operações Especiais da Brigada Militar de Ijuí em uma boate do município resultou na prisão em flagrante de um jovem de 22 anos, suspeito de porte ilegal de arma de fogo. Um dos abordados portava um revólver calibre .38, cocaína e dinheiro. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. A fiança para este caso foi de um salário mínimo para a liberação do preso. E no sábado, um casal de idosos foi atropelado no bairro São José. Um senhor de 81 anos e uma senhora de 80 foram atingidos por uma motocicleta não identificada pela Brigada Militar. Os dois foram socorridos por bombeiros e SAMU e encaminhados à Unimed, onde foram feitos exames. Sobre os dois adolescentes de 17 anos que estavam na moto, um fugiu com o veículo e o outro se apresentou como possível condutor. E uma briga terminou em tentativa de homicídio a tiros na tarde de ontem nas proximidades do CTG Laureano Medeiros, no bairro Industrial, em Nijuí. Segundo testemunhas, dois colegas de trabalho estariam aguardando um ônibus para se deslocarem ao município de Panambi quando houve o crime. Um homem de 28 anos levou dois tiros nas pernas e foi socorrido por populares que o encaminharam ao hospital. A vítima não corre risco de morte. Segundo o delegado Maurício Posselti, da 1ª Delegacia de Polícia de Juiz, o advogado do indivíduo já entrou em contato com a polícia. Porém, até o fechamento desta edição, o autor dos disparos não havia se apresentado à delegacia. Agora vamos à previsão do tempo com a repórter Priscila Helt.